Este é o sensor de nível de combustível do Onyx, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Em breve eu vou postar um vídeo em um dos meus canais do YouTube demonstrando por que uma peça dessa aqui, nem o carro com menos de 5 anos de uso, estragou. Caso vocês queiram aprender, é só acessar um dos meus canais. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou Davi Rocha da Silva.